Agro é pop, agro é tech, agro é Tom. Tomi Van Noyer é floricultor em Holambra, São Paulo. As flores estão presentes na vida das pessoas desde o nascimento, passando por festas e celebrações. É por isso que esse cultivo é considerado por muita gente a parte mais emotiva do agro. Além de gerar emprego para as famílias, o trabalho com flores carregam harmonia e alegria. Cultivar com tecnologia pra gerar renda e florir a vida das pessoas. Esse também é o dia a dia de Tomi Van Noyer. Trabalhar com flores é trabalhar com vida e isso me traz felicidade. Agro, de gente pra gente.